Batalhas, tretas, confrontos, guerras, diversidades Isso é, aconteceu várias coisas, perdeu vários dinossauros Peguei o Ultra Raptor, vocês estão vendo ele tá na minha frente Isso é, garotitinho, Ultra Raptorzinho, é um menininho bonitinho 2016, garotitinho, olha pra mim Pegamos ele, tá, ele é muito bom, não, cara, não quero a pedra Ih, isso tá com um cheiro na minha frente O que aconteceu, cara, que ser é esse, Deus? Que ser é esse? Ele está quase domesticado, 83% Tá, é, coloquei coisa pra caramba nele, tá É um Bronco Salvo, ele é gigante, cara, nível 12, tá Foi complicado? Foi, foi complicado Lutei, lutei Cara, eu pra abater esse pequenininho aqui Eu gastei em torno de, rara, deixa eu ver Em torno de 62 flechas de narcótico, tá De atordoamento, não é essa, é a de torpecente, tá Demorou pra caramba, eu rolei esse negócio, rolei esse negócio todo Ele ficava ali e tal, a gente deu uma volta aqui com ele Eu tenho que ir travar nas árvores, não deu Tá, ele deu a volta comigo, ficou me seguindo Quase me matou, eu tava com o ultra-raptor aqui correndo, né Pra ver se conseguia E dando flechada, nem mirando eu tava Só atacando flecha, tá, 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 tá Pegou, eu terminei com 62, eu tava mais pra lá Ele tava fugindo já, né, ele tava pra cá Só que tava sem mais flecha Do nada ele cai Aí eu, caralho, nossa senhora Eu tentei pegar um de nível 6 mais pra lá e eu acabei matando ele Porque eu fiquei muito bravo Eu não consegui, minha flecha acabou Aí eu matei ele, porque, não sei, sou eu E, tentei, peguei um de nível 12 Ha, garotinho, eu matei o de um protossauro nível 12 Molequinho de nível 12, viu? Nossa, o gordinho Ah, o gordinho do caralho Peguei esse daqui E ele tá aí Cara, uma dica pra quem quer pegar um protossauro, cara Flecha de narcótico, cara Não dá Não tenta pegar com um estilingue Não vai, não vai ser legal Você vai gastar em torno de 200 pedras Só pra tentar bater esse bicho Tá, flecha de narcótico, cara Manda flecha pra caramba E, cara Quando você for tentar domar esse bicho, cara É o seguinte Mesmo critério, cara Pega várias Pega várias Majorberry, coloca um monte End, coloca Já se prepara Deixa um monte Se eles vão ter, será? Melhor, deixa com ele Guarda Quando você botar ele pra dormir Já pega, joga tudo Eu peguei e fiz E foi isso que eu fiz Porque a domesticação fica muito melhor Se vocês estão vendo aí Inconsciente dele Ali, ó Esse bicho diminuiu muito pouco Eu já tô quase domesticando Então é muito mais rápido Entendeu? A eficácia de domesticação ali Tá em 96.2% Tá muito rápido Tá? Então é bem melhor Então pega várias frutas Consegue isso e manda ver Ele tá domesticando Eu melhorei algumas coisas Aqui na parte de Aqui desse cercadinho Cara, eu vou me livrar Dessas coisas de madeira aqui Tá muito feio O que é isso aqui? Nossa, que susto Pensei que tinham matado Meu pterodonto Fiquei até em choque agora Não, mataram ele não Tá, nível 2 Tá, é suave Eu aumentei um pouco Para cá apenas Não sei se é muito vantajoso Não sei Mas pelo menos tem espaço Entende? Tem algum espaço Um pouco mais Preciso dar uma melhorada Isso aqui Alargar mais pra trás também Nível Aumentar nível Tem Vamos aumentar então Já tô aqui mesmo Vamos dar uma aumentada Lembrando cara Pra você que é novo no canal Mano, esse bicho é muito forte 149 Lembrando pra você que é novo no canal Tá assistindo pela primeira vez O vídeo e não conhece ainda Cara, veja os outros vídeos Que tem aqui no canal Vê a série que tem do Ark Survival Aqui tem do Jurassic World Também que lançou recentemente A galera tá curtindo Cara, se inscreve no canal Pra não ficar por fora Dos próximos vídeos que vão ter Vão estar saindo aqui no canal Séries Vídeos novos De jogos novos Enfim Vídeo novo tem toda hora Né cara, quando posta um É um considerado vídeo novo É, tô falando MEDA É cara É foda E é isso aí cara Isso aí o que O cara não falou nada É isso aí É isso aí Cara, se inscreve Dá like Compartilha Curte aí Ciclina o sininho de notificações E é nóis Cara Vamos aumentar Lembrando que o Pterodonto Aumenta sempre a estamina É melhor que você vai conseguir Voar com ele Por mais tempo Mais rápido Enfim É melhor cara Vai por mim Experiência própria Cara, você tá fugindo de mim Meu querido E você o baixinho Cadê você? Mexinho você? Ah, já deve ter mexido já Cara, vamos dar um rolê Como é que tá o Brontossauro? Cara, se você que tá assistindo Souber Por favor Que nível libera A cela do Brontossauro Coloca nos comentários Que você vai estar me ajudando Porque eu não tenho A cela dele ainda Porque Putz grila Eu fiz Peguei É o caraca né Vou montar ele Montar um puta De um Brontossauro Cara, nunca fiz isso Tipo, nunca consegui chegar Nesse nível, tá? É, mas não tem Não tem, não tem Não tem Eu tô no nível 42 41 42 Tô no nível 42 Parei de estufa Ah, dá pra fazer até estufa Plataforma de estufa E o caramba tio Eu não Não consigo A cela de charicotérico Que que ser isso daí? Provavelmente esse daqui Também não deve ser Eu acho Se for Eu vou ficar muito feliz Mas provavelmente Vai precisar de muita coisa Coro eu tenho demais Eu tenho uns 400 de coro Não sei Cara, esse negócio de estufa aqui Tá quase finalizando ali Esse negócio de estufa aqui Eu achei interessante Não tinha visto isso ainda É pra fazer Pra plantação né Mas o que isso daqui Muda pra outra? Vai mais rápido? Ah, precisa de cristal 25 Cara, se você também souber Onde pega cristal Se puder colocar nos comentários aí É... Me ajuda de novo Porque eu não sei Onde tem cristal Provavelmente ali Pra parte mais fria Do mapa né Depois eu vou gravar um vídeo Dando um rolê aqui No próprio mapa Tá? Talvez eu grave já Não sei Vamos ver aqui Vamos ver como que ocorre Pra dar uma olhada aqui Porque eu nem Eu até hoje Não explorei muito Muito, muito, muito Foi do pântano até aqui Voltei né Fui e voltei Né, saca? Não dei tantas voltas Assim Dei uma mexidinha Garotão Garotão assim É... Vale Vou pegar Porque né Cara, esse daqui Deve fazer o puta Do adubo hein Caraca O bichinho ali Fez uma bolinha Olha a pata dele O que deve fazer Legal hein Deve fazer Coco pra cacete Também Puta que pariu Eu como Eu vou colocar Esse bicho ali Não sei Aquele portão Tava falando Que era o maior Que tinha Só que agora Eu não sei Se é o maior Que tem Porque Sabe Não tem sentido Tem lógica Cara O tamanho daquilo lá Portão Você acha Que esse bicho Passa por lá Eu queria colocar Deixar todo mundo Sabe Todo mundo dentro Né De boas Parado ali Pertinho Eu ainda vou aumentar Mais esse portão Cara Porque Tá muito pequeno Tá pequeno demais O espaço Tá muito pequeno E estamos quase lá Falta pouco Eu Aí Conseguimos Deixa eu Deixar o dinossauro mesmo Cara Eu basicamente Eu não gravo O vídeo Deu Correndo atrás Do dinossauro Saca Porque Demora muito Saca E eu não tenho Como editar Os vídeos Por enquanto Por enquanto Então Basicamente Eu pego Tiro Tento fazer Na melhor forma Possível Imposto Tá Que se eu for Tentar Correr atrás dele Pra domar ele Pra depois postar Cara Vai ficar um vídeo Muito cansativo Chato Maçante Cara Eu não quero isso Entendeu Então basicamente Eu já fui ao ponto Tá ligado Gratinho Famos no pontinho Cara Assim Garotão Se você conseguir Passar aqui Você é o rei Cara Eu não sei Que você vai Conseguir passar aqui Não vai né Não vai né Ele consegue Passar por cima Do negócio Na verdade Cara Solta Tá bom Fica aí Cara Normal Mas a vida é Não Ele é muito grande Cara Eu acho que você Meio que legou Aí hein Nossa Ó Alegre Meu Deus Cara Deixa eu dar uma olhada Aqui Pera aí O portão Que a gente tem Aqui é o portão De madeira Tem algum Outro portão Um pouco maior Que ele Tem um portal De pedra Deixa eu ver Aqui Eu fiz Esse daqui Que a gente Tá usando Cara É o Portal de madeira Portal grande De madeira E pedra Que pode ser usado Como portão Para permitir Entrada Na maioria Dos dinossauros Não são todos Portão de madeira A maioria Ele falou É um portão Portal de madeira Tem esse daqui Portal de pedra Um portal Grande Tijolo A garmaça Tal Para permitir Entrada A maioria Dos dinossauros Novamente A maioria A maioria Portal gigante De pedra Esse que eu precisava Caraca 900 de madeira 900 de palha 900 de pedra Meu Deus Meio puxado Portão gigante Reforçado Precisamos desse daqui Agora No momento Nesse momento Muito lindo Maravilhoso Só que Eu No momento Não tenho como Fazer isso Agora Na gravação Porque demora Deve demorar Na verdade Para caramba Meu Z-Buff Cara Eu preciso De muito De uma sala Do Brontossauro Fiquei mó feliz De ter pego ele Também Mano Olha o bicho Vai aqui embaixo Dele para mexer nele Como é que eu Mexo nele É aqui Olha a vida Que ele tem 2.608 de vida Estamina é ótima Comida Ele demora Muito para sentir fome E tem 200 de ataque Isso só que peca Muito ruim 200 de ataque É ruim para caramba Mas cara Garotinho Eu vou fazer um negócio Com você Vai ser mágica Você vai fazer assim Para de me seguir Beleza Fica tranquilinho Fica de boas Você cara Vem aqui Você Você ainda é pequeno Vou deixar você aqui Eu ainda vou melhorar Preciso melhorar Esse portão Esse portão está muito pequeno É porque vocês estão ligados Como eu já falei várias vezes Eu não canso de falar Eu estou jogando sozinho Não tem ninguém aqui Para jogar Estar lá Fechado Um rosto solo Então por isso De vez em quando A gente demora um pouco Para apostar A gente acaba perdendo Um dinossalto E perde algumas coisas Porque é meio treta Fazer tudo sozinho Eu nem terminei a casa ainda Porque eu faço uma coisa Paro Faço outra Paro Fica meio complicado Cara O que será Dá para a gente chegar lá Deixa eu identificar Essa parte aqui É em direção Daquela outra Vamos tentar ir para lá Garotão Vamos tentar conhecer um pouco mais Essa área aqui Porque eu nunca dei uma volta Assim Sabe Tipo em nenhuma jogatina Que eu já fiz Eu nunca dei uma volta Tão grande Assim no jogo Esse dinossauro aqui O zoado É que se a gente Usar muito ele Ele vai querer Pousar Saca Olha como que é chato Se eu voar assim Olha a velocidade Que ele está Você é bem melhor Não acha? Por isso que cara O periodonto Olha lá Já era Ele está querendo descer Está vendo? O zoado cara Dessas coisas É porque aqui Pode ter algum bicho Querendo comer Entendeu? Pode ter algum bicho Querendo comer E isso não é legal Entendeu? É Ele está cansadaço O que acontece? Acontece né Eu não quero morrer Vai garotão Mas já? Mano Isso não é legal Isso não é bom Está cansado Cara Assim Pterodonto Cara Como eu falo várias vezes Para vocês Estamina Aumenta a estamina dele Porque não dá Para você usar um pterodonto Sem estamina alta Vida Ataque Cara Não adianta Você vai usar um pterodonto Para atacar quem? Entende? Não dá Não tem como Ele é só para locomoção mesmo Cara Então Estamina Foca na estamina Eu estou focando na estamina Mas está difícil Não cara Não gasta A gente veio de lá Pelo que eu vi Não tem muita coisa De diferente né Não tem nada De diferente para cá Para lá Eu nem sei o que é isso Estou bem informado Vocês perceberam Ali é a parte de gelo Ah São Vocês perceberem Aqui está bem quente Eu acho Que é isso Não sei São três pontos Será que dá para a gente Chegar mais perto Vamos gastar Vamos gastar tanto A estamina Assim não Porque senão Depois eu me lasco A gente estava Em direção A ponto verde Ali é a nossa casa Ali é gelo Cara O pterodonto Para quem quer tentar Também É bem fácil Pegar ele Eu tenho um vídeo Que provavelmente Eu devo ter mostrado Para vocês Como é que eu faço Cara É difícil Três flechadas A girar código Nele Já era Entende né É complicado não Fácil Nossa Uma cachoeira Sudoeste Nível 3 Simbigo Vamos a Sudoeste 46 graus Celsius Está bem quente Aqui Tem alguma coisa Diferentona Aqui Ah não Cara Eu tento Não ter que Precisar descer Enfim Estamos aqui no chão Sendo algo Que não é muito bom Não Mas estamos aqui Cara Muito bonito Isso aqui Viu Ó Água Cristalina Da hora Fiquei assustado O negócio Mexendo aqui no outro É diferente Porque a gente Como a gente Não está acostumado A ver Essa parte Diferente Aqui do mapa Estou acostumado Com outra parte Só Porque a gente Não sai de lá Agora com o pterodonto Dá ficar mais fácil Mas ainda assim Eu tenho que aumentar Mais A estamina dele Vocês estão vendo Aqui que é bem Ruim mesmo Eu quero só saber O que seria Essa parte Aqui O lado é que Se eu morrer Para cá Já era Não vou ter Como voltar Nossa Cara Que foda Nossa Nunca Vim Nunca Vim Aqui Será que tem mais No meio Um tubarão gigante Ali Está começando Tocar uma música Que isso Será que é Isso daqui Posso pousar Vou usar Que isso Brotão Acho melhor Se cair Esse alimentar Ah tá É a parte De Invocação Parece Para a gente Mudar Usar um portal Girador de portado Dragão Gama É para a gente Ir para um outro lugar É encontrar O tal dos dragões Lá Enfim Cara Mas eu acho melhor A gente sair logo daqui Mas eu nunca tinha visto Essa parte Não Essa parte É totalmente nova Para mim É aqui embaixo Não sei se vocês perceberam Será que tem Mosasauro Nesse jogo Deve ter Ficou meio com medo Pé d'água Mas é isso aí Galera A gente vai finalizando O vídeo por aqui Eu trouxe para vocês Só para vocês verem Como é que é Referente ao próprio Brontossauro Que a gente conseguiu Temos um novo dinossauro E mostrar um pouco Para vocês Da paisagem Moda aqui do jogo Partes Outras partes do jogo Tem uma outra parte Mais fria ali Que depois eu quero ver Porque eu estou precisando Algumas coisas para lá E é isso aí galera Agradeço a audiência De vocês Um abraço Obrigado Valeu pela audiência É nóis Um abraço Tchau